E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui, então, para corrigir um exercício de ortografia. Originalmente, ele está na página 26 do livro 1 de português. O pessoal do PP pode acompanhar pelo exercício aqui. Eu vou mostrar o exercício. De repente, a gente já pode fazer um print da tela e ir elaborando essa ideia de etimologia como forma de encontrar a ortografia correta das palavras. Se a gente for demorar 20 minutos para fazer esse exercício, eu acho que o mínimo, de repente, talvez, devesse demorar um pouquinho mais, porque esse exercício exige muito raciocínio. O raciocínio que resolve o problema para ti, que é etimologia, relacionamento de palavras e, sobretudo, vocabulário. Vamos compartilhar a tela. Nós estamos aqui no meu livro 1, que segue o exercício agora para aqui. Alguns já fizemos sala de aula, eu vou revisar. Por exemplo, como é que é a etimologia de enfatizar? É que eu chego na ortografia correta dessa palavra. Cara, enfatizar o verbo, enfatizar ou enfatizar o verbo conjugado, correto? Beleza. Então, agora, olha só. Eu vou ir reduzindo a palavra para chegar de uma forma visível, assim, de como é que eu introduzi S ou Z, enfatizar, não, da família de ênfase. Mas você entende que esse F, S em ênfase, não está na mesma posição do som de Z, de enfatizar. Porque, em ênfase, o S está na quinta posição. E enfatizar aqui está depois, esse som. Eu não posso ter aproveitado esse S nessa posição, por favor. É natural que a gente entenda que ênfase, entre ênfase e enfatizar, é um elemento intermediário. Ênfase gerou enfático. E aí, esse S se perdeu. Olha a sílaba TI, que está em enfático e não está em ênfase. E está em enfatizar. Então, quando eu for criar e enfatizar, eu parto de enfático, sem o S, naturalmente. Eu vou ter que colocar Z. Beleza? Muito bem. Revezamento. Nós fizemos a aula, lembra? Cara, revezamento vem de vez. Se a gente for eliminando as expressões, como é que é? É revezamento, revezar, aí tu tira o prefixo e o sufixo. Sobra ali no meio, madura, a palavra vez. Lembra? Se você pensou que veio de revés, nada a ver. Você não tem o mesmo sentido, não pode pertencer à mesma família. Lembra que a regra ortográfica é sempre essa, né? O objetivo da etimologia é preservar a família e o sentido da palavra. E até tem aquele chutezinho, né? Se reveze, revezar, tem esse som na mesma posição, mas tem sentidos diferentes. É porque tem que ter letras diferentes. Como é que é o princípio da ortografia? Lembra? Mostramos em letras garrafais na aula. Pequenas diferenças ortográficas representam grandes diferenças de sentido. A língua precisa dessa diferença ortográfica para expressar a diferença de sentido. De língua. Se quiser, se é conhece, claro. Cleusa. Como é que é, pessoal? Cleusa, Neuza, Tereza, Luiz, Luísa. Os nomes próprios em português são conhece. Isso até é uma regra ortográfica que não se pede muito em provas. Se pede em concursos, por exemplo, não se pede tudo. Mas falou em etimologia de nome próprio em português, tem que ser conhece. Explicamos a aula também. Os que vão dizer serão em espanhol. Beleza? Se quiser, pode até botar o nome de Creusa, mas tem que ser conhece, ok? Atrasado, como é que é a etimologia? Atrasado tem atrasar e atrasse. É tudo conhece, ok? De atrasse para trás, né? Então, a ideia do atrasado, ok? Se atrasse começou com essa, a família inteira vai ser conhece. Destreza de destra, expliquei na aula. Mas quero reforçar um detalhe aqui porque vão aparecer muitas palavras assim, né? Destreza, o objetivo destra, o que significa é aquele cara que escreveu com a mão direita, mas também habilidade. Então, destreza não é habilidade de escrever com a mão direita, é ter habilidade em alguma coisa. Apesar de ter essa conotação figurada, a palavra mantém a regra ortográfica. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque essa derivação de sentido, alguém pode me dizer, tá, mas aí mudou o sentido. Não, ganhou uma conotação figurada do mesmo sentido. Não deixou de pertencer à mesma família. Beleza? Então, eu vou dizer, endeusado, de endeusar e de Deus, o S se mantém na mesma posição. Sempre naquela evolução interessante, né? Quando se criou a palavra Deus com S, a letra tinha som de S. Enquanto faz endeusar o verbo endeusado e particípio, o S ganha o som de Z. Não interessa. Mantenha-se o S sempre, correto? A flexibilidade, a plasticidade da letra S caracteriza justamente o seu uso. Por isso, eu quero a letra ali. Se ela vai testar os diferentes, não tem problema nenhum. Como artesanato, né? De arcos, que é com S, artesanato com S. Chinesinho, fizemos a parte teórica, né? Chinesinho, diminutivo de chinês, que vem de China. Não sei se vocês conhecem essa expressão, os adjetivos gentílicos. Aqueles que dão ideia de nacionalidade. Eles têm a letra S, porque vem de substantivos, né? Maraleguês, finandês, dinamarquês, português, chinês, que vem dos nomes dos respectivos países, tem que ter a letra S. Tranquilo? Chinesinho, então, apesar de ter o som de Z nessa posição, por casualidade, é com S. Poetiza, não é? O Isa sempre com Z. Sincronizado, de sincronia, Z. Não tem o S original, não. Freguesia, de freguês, com S. Então, freguesia com S. Freguesia com som de S. Freguesia com a segunda vogal, som de Z. Vazamento de vazar, Z. Priorizamos, de priorizar, de prioridade, que não tem essa família, Z. Suavizamos de suave, Z. Fizemos na aula essa aí, né? Eu acrescento para chegar em suavizar, eu preciso acrescentar ISAR. Então, eu vou dar esse detalhe. Quando eu acrescento AR, minha análise é analisar. E S já estava presente. Eu aproveito S. Se não tem S, tá com Z. Apaziguado de paz, com Z. Catequese pela aula primitiva, S. Lembra bem, vou voltar para essa análise daqui a pouco. Fizemos na aula, quero reafirmá-lo. Improvisação de improviso, S. Abalizado de baliza, Z. Detalhe importante, abalizado, que é de baliza. Brincamos até na aula, né? Que negócio que as pessoas derrubam no exame de direção, apropelam, quando não é o próprio fiscal. Também tem uma conotação diferente, né? Baliza é um objeto, normalmente um cone, que usa para demarcação de espaço. Agora, em textos, por exemplo, discursos, diálogos, recomendações, a gente usa balizado com sentido de coerente, correto? Que é uma conotação do demarcado. Está numa área específica. É coerente, faz sentido. Beleza? Apesar de ter uma conotação diferente, naturalmente vai ser, né? Da mesma família, correto? Então, a relação se mantém, né? Se baliza é com Z, a balizada é com Z. E o Z, aquilo não acrescentei. Baliza é um caso de família de palavra que já tem o Z. Porque aí chegou no português já com Z, então eu mantenho o Z. Café e cafezinho Z, né? Café não tem o S original, então o cafezinho passa para o diminutivo. Uma coisa importante, né? Tá, mas cafez é com S, ok. Mas eu faço o diminutivo no singular e não no plural. Porque aí primeiro, tu percebeu isso? Primeiro tu faz o diminutivo, café, cafezinho. E agora tu usa o plural, cafezinho, Z. Então o S de plural nunca interfere, ok? A mesma coisa vai ali para o gênero. Primeiro tu faz o diminutivo, depois tu bota o masculino e o feminino. Então se a palavra estiver no plural, isso não tem nenhuma relevância para os diminutivos, sabe? Tereza e Terezinha, essa, ok? Nome próprio português, com S. A gente lembra que depois isso vai ser o permanente para as eras autográficas. Luiz tem acento. Como é que a divisão celular tem Luiz? Luiz. Mas é com S. Então esse é tônico, tá sozinho com S na sílone e procedido de vogal. Se Luiz fosse com S em português, não teria acento, ok? Mas é com S. Vasilhane de vaso com S. Então vou provocar vasilhane com S, ok? Lembra que vaso, como uma palavra do português, muitas vezes tem a conotação da palavra em espanhol, vaso copo. Vasilhane com formato de copo, correto? Receptáculo no geral. Não apenas o vaso, por exemplo, a patente, o trono. Jus, de justo e justiça, com S. Aqui a gente fez um raciocínio, que eu acho que é bem importante, a gente te lembra que existe digno, perfeito, tá? Pra que recorrer ao derivado. Eu estou te ensinando que a questão etimológica é assim, volta pro primitivo, vê como é que é o primitivo, tá? Agora, se o cara te der o primitivo, eu também posso analisar o derivado. Se essa palavra aqui é primitivo, ela não é derivada de nenhuma outra, não tem uma palavra menor do que essa aqui. A ju não gerou jus, tá? Agora, jus vai gerar justo e justiça. Você vê que às vezes o nosso vocabulário nos trai por causa disso. Tu conhece a expressão, fazer jus a ter direito a, correto? Então, é da família de justiça e justiça. Se essas palavras, justiça e justiça, tem S nessa posição, então é porque vem de um primitivo que tem S nessa posição, correto? Rasurado de rasurância. Analisamos, lembra? Aqui tinha te ensinado um truque, não sei se tu percebeu, é legal, assim, recuperar, sabe? Eu te perguntei assim, como é que é analisar? Em analisar, eu vou ter S ou Z. Olha para a palavra primitiva, análise. Digamos que tu não sabe, senão você conhece a Z, você está sentando a crítica, ok? Mas tu sabe que ao criar analisar, tu acrescentou apenas ar, né? Se tu faz um verbo com esse som assim, aí, Z, e acrescentou apenas ar, lembra desse detalhe? É porque já tinha essa. Então, mesmo que tu não saiba qual é a palavra original, ok? Como rasura e rasurar, tu acrescentou apenas ar, então já tinha essa, correto? Então, analisamos é com S, porque analisa é com S, certo? Beleza? Quando tu acrescenta isar, eu acho que o exemplo que eu usei é assim, agilizar, que nós queremos a partir de ágil, né? Então, é porque eu acrescentei isar, então é porque não tinha essa. A coisa é, ok? Che, a portografia funciona, entendeu? Ela foi programada para ser assim. Uma coisa é a sua constituição, e a outra é que nós não aprendemos, assim. Eu sei que, de repente, assim, eu tenho 18, 19 anos, tá bem, mas eu tenho 20 pontos, mas, assim, a gente fica pensando, carai, como é que eu nunca aprendi isso na vida? Entendeu? Eu acho que esse é um dos pontos mais injustos do ensino de português, sabe? Que é tu ter uma ferramenta da qual tu não usa, tu não consegue analisar a palavra, e a análise da palavra em português é primordialmente ortográfica, tá? Por exemplo, a sintetizar, essa é uma coisa também que eu usei na aula, é de sintético, e não síntese. Lembra? Se síntese gerasse um verbo, não poderia ser sintetizado. Síntese já tem o S no final, né? Sintese. Quer dizer, se síntese gerasse um verbo, como análise gera, seria análise analisar, síntese sintesar, mas o verbo não é esse, porque sintetizar vem de sintético, e não tem nada a ver com resumir. Eu vou sintetizar minhas ideias, então, para qualquer dia vem, porque sintetizar significa produzir artificialmente, correto? Por exemplo, tu tem alimento sintético, tu tem uma família de estranhos musicais chamados sintetizadores, que imitam os sons de outros instrumentos aí excessivamente. Então, se sintetizar veio de sintético, então, é com Z, né? Sintetizar, porque não tem o S naquela posição. Muitos caras reclamam de catequizar, o que é uma exceção, o que mostra os efeitos negativos da fotografia, e nada a ver. Na aula eu tinha te explicado isso, catequizar não vem de catequesa, né? Tá, mas se catequesa com S, o que catequizaram é com Z? E o que aquele S que está na mesma posição não foi mantido? Porque ele não está na mesma posição. Parabéns, tá? Realmente, catequizaram tem uma coisa diferente, mas não é autográfica, é fonética. Catequese tem um S, mas o sufixo que está sendo empregado ali é ESE. Ok? ESE. Tá, se eu quisesse manter esse S, lembra, as letras em português elas não são coisas independentes. Eu não posso manter o S, ok? Tirar o E posterior a ele e tirar o E anterior a ele. Não. Sim, em catequizar, eu disse catequizar. Tá vendo que aquele I, se tu colocar uma palavra, eu gosto da outra, ok? Aquele I de catequizar já substituiu o E de catequese. Então, a palavra passou a ser trocada do I pra frente. Então, o S não está mais ali. Correto? Se eu quisesse manter o S, repetindo essa explicação, porque eu acho muito importante tu entender coerência. Ok? As coisas, elas têm que fazer sentido. Aliás, pessoal, é uma das maiores satisfações do almoço, quanto a distância. Eu estou explicando alguma coisa para um menino, eu vou dizer assim, hum, faz sentido. Eu adoro fazer sentido na vida das pessoas. Entendeu? Eu preciso que tu veja que isso aqui faz sentido. Se eu troquei o E, então eu troquei todo o sufixo. É assim que a palavra se movimenta. Não são letras atuando indeterminadamente. São prefixos, radicais e sufixos que se comunicam. Então, para fazer catequizar, eu acrescentei IN-ZAR. Se eu coloquei o I, eu tenho que colocar o Z depois, porque eu já me letrei o S. Beleza? Faz sentido? Como é que é abrazado de brasa? É S. Buzina, palavra original, como baliza, não são muitas em português. Buzina com Z, o original é com Z. Cortesia de cortês, de corte, corte substantivo, cortês com S, cortesia com S, e o som de Z. Cortês, S com som de S. Coalizão, que também é uma palavra imitiva com Z, justamente, para não confundirmos com colisão de colidir. Lembra? Colidir, colisão, se eu tiver um T e D, vai gerar a letra S na sua posição, correto? Coalizão não vem de colidir. Embasamento de base com Z, embasamento, embasar, maresia de mares com S, opa, embasamento de base com S, S, pelo amor de Deus, surto analfabético, e maresia de mares com S. grisalho, grisalho, pessoal, vem de gris, vocês lembram, até lembra a palavra em inglês, gray, e quer dizer cinza, e usar um cabelo meio branco de coelho, né, barbinha grisalha, tá? Primazia com Z, de primaz, significa primeiro, primazia, ter, prerrogativa, requisitaram de requisito S, camisola de camisa, S, portuguesamento, aportuguesar, português, Portugal, Portugal substantivo, então português, que é o derivado de substantivo com S, aportuguesar com S, aportuguesamento com S, e aqui tem aquele exemplo que, curiosamente, mostrei, na palavra primitiva, o português, ela entra S com som de S, e depois os derivados todos, ela ganha som de Z, né, vê, tu vê mais o S com som de Z do que com som de S, mas é sempre S, a coerência é o S, deslize, pessoal, que não tem nada a ver com liso, é, vamos dizer, beleza, justamente para não ter essa confusão, deslize em deno, paralisação com S, paralisia, paralisação, gasômetro com S, mencionamos também, né, o nosso monumento histórico aqui, como exemplo, que ele foi batizado antes do atual acordo ortográfico, normal, propuseram com S, adesivo com S, lápis, lapizinho, S, o diminutivo só chega ali para complementar, riozinho, fizemos na aula S, ou Z, não, só um pouquinho, é rio, sem S, riozinho com Z, o Z entra para complementar, para quem já estudou essa matéria mais a fundo, veremos lá no módulo 2, é a chamada consoante de ligação, né, eu não consigo colocar o sufixo ninho diretamente na palavra, então entra o Z, extravasarão com S, barão mesa de barão S, embriaguez, barão substantivo, barão mesa, com S, embriaguez de embriagado adjetivo, Z, esvaziário de vazio, Z, e aqui eu até brinquei com o chico, né, milanesa é um adjetivo gentílico, para quem não lembrar o gentílico, indica a origem, procedência, tá errado? Pode ser a cidade, pode ser o país, pode ser o estado, depois de graúcho é um gentílico, porto-alegânce é um gentílico, né, então milanesa é o feminino do gentílico milanesa, que é derivado de milano, então eu conheço, que rir, brinquei, né, milanesas não são apenas bifes, são pessoas também, e mais, a mesma regra vale, por exemplo, para muitas modalidades gastronômicas, ou técnicas gastronômicas, por exemplo, calabresa, linguista calabresa, que linguista moda calabresa, a moda da calabra, calabresa é o feminino de calabresa, o habitante, o procedente, no calabra, se é derivado de um substantivo, o nome da região calabra, então calabresa é com S, e calabresa também, correto? Já viu de linguista errada aí, né, e às vezes até as pessoas colocam com dois Es, calabresa, mas nem o italiano é com dois Es, tudo é não, então é com S, como qualquer formação regional, beleza? Nós estamos batendo aqui a ideia de fazer esses exercícios em menos de 20 minutos, eu estou corrigindo contigo, a não ser que muito, para quem parou a tela e começou a fazer depois, cara, eu acho que o tempo ideal é que uma meia hora, porque essas ervações elas têm que ser muito nítidas para ti, beleza? Mas vamos complementar esse tempo depois com uma análise um pouquinho mais longa no livro virtual, que também já está na segunda aí, certo? Semana que vem nós vamos ter a continuação da ortografia, com situações também ligadas ao vocabulário, para aparecer matéria clássica de grafitos por quês, e nós vamos introduzir também umas noções de classes gramaticais de ortografia, muito importantes, valeu? Bom fim de semana para vocês, ou boa semana para vocês, até mais, abração.